Vamos preparar o nosso caderno, que aí é situação de gramática pura, situação de gramática que com certeza tem caído nas provas ultimamente, estamos falando de banca FGV. Levante a cabeça e pense comigo, ó. Quando pegamos uma certa preposição, ela é entendida como um termo de elo, elo coesivo. Então normalmente ela vai ligar palavras ou quem sabe ela pode ligar orações, né? Eu tenho certeza do fato, eu liguei palavras, eu tenho certeza do fato, mas eu posso dizer que eu tenho certeza de que vocês serão classificados no concurso. Eu tenho certeza de que vocês serão classificados no concurso. Eu posso ligar orações, bem como eu posso ligar palavras, é um termo de caráter coesivo. Preposições. O que que normalmente as bancas querem quando você trabalha com preposições? Que você descubra qual é a circunstância estabelecida por ela. Pega a precaução de, se você disser assim, olha, eu estou lendo um livro de Machado de Assis. Se eu estou lendo um livro de Machado de Assis, o livro é da autoria do Machado de Assis. Portanto, quando eu usei aquele dia, foi para marcar a autoria do livro. Mas se eu disser assim, olha, o livro de Sérgio Rosa está sobre a minha mesa. O livro de Sérgio Rosa ficou sobre a minha mesa. Necessariamente eu não estou falando de um livro escrito por mim, mas de um livro que seria de minha posse. Então o de, que já marcou a autoria, ele pode também marcar posse. Aí você fica pensando, bom, quais são as tantas relações circunstanciais estabelecidas pelo de? Já citei a autoria, já citei posse. Vai anotando, seu caderno engordando. Você precisa ter um caderno. Você é um concurso que deseja ingressar no serviço público brevemente. Mas precisa de um caderno. Então terceira dica. Anota aí no teu caderno. Se eu disser assim, olha cara, já cerca de uma hora eu estou estudando esses conceitos de língua portuguesa. E agora eu estou morrendo de fome. Se eu estou morrendo de fome, eu já não estou indicando a autoria, com certeza. Tampouco posse. Eu estou indicando agora a situação de causa. Porque eu estou morrendo por causa da fome. Então, morrendo de fome, situação que indica causa. Mas olha, eu venho de casa cedinho para ocupar as carteiras da primeira fila no cursinho. Eu venho de casa cedinho. Eu estou indicando a origem. Mas se eu disser que aqui, esta camisa de malha que estou usando, camisa de malha, e ela está indicando o quê? A matéria-prima. Prima, cara, tu tens que compreender que há nas gramáticas uma listinha. Se você busca também nos dicionários, você vai encontrar com toda certeza em que se apresentam as circunstâncias. Os aspectos relacionais de cada preposição. Olha, eu estou olhando para você. Vamos agora trabalhar um instantinho. Como para, eu estou olhando para você. Isso significa que eu estou olhando em sua direção. Se eu disser que eu estou estudando com muito empenho para classificar-me no próximo concurso. Se eu estou estudando com muito empenho para classificar-me no próximo concurso. Essa é a hora que eu estou estudando a fim de me classificar no próximo concurso. Situação que indica finalidade. Se eu estou colocando na vitrola, vitrola é o novo, vitrola é o novo, mas é retrô, retrô. Então atenção, se eu estou colocando na vitrola uma música para dançar, esta música é adequada para a dança. Música para dançar é uma música adequada para as danças. Mas se eu estou tomando um comprimido para dor de cabeça, e se o comprimido é para dor de cabeça, é porque é comprimido contra a dor de cabeça, já conseguiu perceber? Não se esgote, mas tenha consciência de que você não pode mais repetir aquela célebre frase e dizer que não tem o que fazer. Que concurseiro sempre tem o que fazer, ele vai resolver questões, resolver questões. Então, olha comigo e me dá a resposta do próximo quesito, FGV, fica ligado. A preposição V mostra diferentes valores semânticos em língua portuguesa. Indica a opção em que esse valor é indicado incorretamente. Repara no comando da questão, incorretamente. Então vamos lá. Machados de pedra. De que foram feitos os machados? Os machados foram feitos com pedra, então é a matéria-prima. E se é a matéria-prima, o item A está correto. Eles se enfeitam de penas. Eles se enfeitam de penas. Observe que a banca se torna flexível. Observe que a banca se torna flexível. Olha, lá numa cidadezinha lá do Ceará, vai haver um concurso com a banca FCC. Olha, você fica pensando, caramba, eu estou aqui em São Paulo. Ah, porque eu estou aqui no Rio Grande. Ah, porque eu estou aqui no interior do Acre. E eu sei perfeitamente que lá no Ceará, vai haver uma prova com Fundação Carlos Chagas. O pessoal se matando de estudar. E eles, com certeza, distinguem meio de instrumento. Numa prova de Fundação Carlos Chagas, você não deve, na verdade, entender meio como se fosse instrumento. Se eu vim de carro para o cursinho, eu usei um meio. Se eu me cortei com uma faca, eu usei um instrumento. Numa prova de Fundação Carlos Chagas, não se confundem as noções de meio com instrumento. Cuidado com isso. Mas a banca aqui tornou-se flexível. E ela me permitiu chamar de meio ou de instrumento. Os índios se enfeitaram com o quê? Eles se enfeitaram de quê? Qual foi o quê? O elemento que ele usou para o enfeite. Ele usou as penas. Quando eu digo que eles estão enrolados de panos, eu pergunto, seria o modo pedágio de vinténs estabelecido? Pedágio de vinténs. Repara no preço, os vinténs. Isso aqui se referia a uma moeda. Portanto, a moeda da época dos reais. Na época dos réis. Dos reais. Dos réis. Então, nós tínhamos os vinténs. Pedágio de vinténs estabelecido. Olha a noção de preço. Cinhazinhas de pequeninos pés redondos. Certo? Cinhazinhas que possuíam pequeninos pés redondos. Portanto, aquele sentido singelo das cinhazinhas, que normalmente nem tocavam o chão. Elas tinham os pés redondos até por falta de exercícios. Então, eu lhes conto. É uma característica da cinhazinha? Sim, é uma característica da cinhazinha. Então, nós entendemos que esta letra A está correta, que esta letra D está correta, que esta letra E está correta. A gente fica observando aqui, certo? Ela fica observando aqui, eu diria, enrolados de panos, certo? Eles foram enrolados de panos. Eles se enfeitaram de penas. Qual foi exatamente o elemento que ele usou para se enfeitar? Ele usou as penas. Mas, D, eles enrolados de panos. Com qualquer elemento eles se enfeitaram. Com os panos. Então, se eu digo, se eles se enrolaram de panos, foi a matéria que ele usou para enfeitar. O elemento que ele usou. Então, ele quer a condição incorreta. E para marcar a incorreta, nós vamos marcar essa letra C. Enrolados de panos. Não é o modo como eles se enrolam. É o elemento que ele usa para se enrolar. Entendeu? É o elemento que ele usa para se enrolar. Foi a forma como ele usou para se enrolar. Se enrolou com os panos. Se enrolou de panos. Portanto, se nós adotamos a solicitação incorreta para esta questão, em que você sabe sobre a relação da preposição de, marcou a letra C de casa. Ficou claro? Ficou justo? Bora para frente. FGV na jogada. Bora, 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 bora. O que ele conta aqui para nós? Gente, olha o disparate de um certo texto longo, porque em hora de...